Eu vivo trabalhando com criança, minha profissão é trabalhar com criança, faz 12 anos que vivo lutando com criança, estou com 54 anos e ainda estou estudando, ainda com a alegria de me formar, se Deus quiser no mês de agosto vou me formar no curso pedagogia, eu acredito que também é uma das grandes alegrias que vou receber a força de Deus e sempre, saco uma saúdezinha, tem dia que estou doente, mas vou levando a minha vida, estudando, trabalhando e cuidando dessa família, mãe de 12, 12 filhos e 7 netos e 4 genros e já tem uma nora e vai chegando mais netos ainda, tem mais, chegando mais, chegando mais, e também na vida eu vou levando a vida também aqui na Várzea, não tenho vontade de sair daqui não, sei que vou ficar aqui, vou fazer o fim da minha vida aqui na minha família, lhe desejo saúde e paz e é como eu já falei, queria tanto que ainda lhe vive aqui na nossa vida. e a gente vai até lá e falar. Para o Gabriel, eu desejo muitos anos de vida para ela, muitos anos de vida para ela, muita saúde e paz, para ela e os filhos dela dois, que eu desejo. Está tudo bem, com saúde, né? Graças a Deus, vocês já vozes, né? Graças a Deus, né? Tudo com saúde. Estamos esperando o tempo, né? Angelita reza para vocês todos os dias, né? É verdade. Me lembro de vocês aqui, Angelita, que reza para vocês todos os dias aqui, né? É verdade. Aí é a maior verdade aqui. Depois, maninha com a Angelita aqui na vaga. Saiu maninha e ficou a Angelita em seu lugar aqui. E as crianças gostam muito de mim essa caminha. A criança, ela gosta muito, mas gostava de maninha aqui, viu? Angelita é uma pessoa boa, gente boa, mal-tota aqui. Obrigado. E tudo de bom para vocês aí, Angelita, que o filme está se acabando também, viu?